Olá, o meu nome é Karina Costa e como alguns clientes nos têm perguntado como é que nós funcionamos com estas réguas, eu vou-vos fazer aqui uma pequena demonstração. Então devemos usar pasta Sweet Tart com um pouco de CMC, amassá-lo bem, após amassar, colocar na palma da mão, fazer uma pequena bola, seguido de um rolo, aplicamos um pouco de amido em baixo e um pouquinho em cima, esticamos com o nosso rolo do meio para um lado, do meio para o outro, do meio para o outro, até ficar bem fininha, mais ou menos 1 milímetro, vão-se certificando que a pasta não está a colar à superfície e vamos deixar ele repousar mais ou menos meia hora, ao ar, tenho aqui já uma esticadinha bem repousada, vamos usar aqui a nossa régua, vou colocar aqui um S, agora aqui está ele, vamos segurar na parte do injetor e o mais perto possível da letra que vamos usar, vamos deslizar na superfície, passar o dedo aqui atrás se for necessário, se o corte não ficar bem feito e vamos usar um injetor, aqui temos um E, vou-vos mostrar outra maneira de vocês usarem a vossa régua, então em vez de colocarmos um injetor aqui em cima, vamos vir ao contrário, as letras estão aqui à superfície, vamos colocar aqui a pasta e passar o rolo em cima, vamos voltar a passar o dedo e poderemos novamente usar o injetor ou para quem preferir pode usar também a agulha que ajuda a retirar aqui a nossa letra, e já temos aqui dois exemplos, duas maneiras de fazer e temos aqui a nossa palavrinha, isto faz-se, obrigado e espero que tenham gostado.